E aí pessoal do YouTube do canal Aurélio Pan, a gente vai fazer um vídeo aqui da Serra do Sítio a Dona Inês Vamos filmar aqui pra vocês, começou a chover aqui Eu acho que quando a gente chegar em Dona Inês vai cair uma água Aqui estamos na Serra do Sítio Serra do Sítio, oi Dona Inês da Paraíba Olha o pai de Neinha ali Para Neinha, meu patrão E vamos nós Trancou de chuva, o brejo, o paraimano E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Olha como é que está o tempo pessoal, muita chuva aqui na Serra de Dona Inês Muita chuva, muita chuva Bem passada aqui Aqui é aquela entradinha do Lajeiro Preto A esquerda O cara é pro Lajeiro Preto e aí você entra ali Agora vamos se aproximando aqui do Sítio Queimadas Sítio Queimadas Esse vídeo aqui é novo Pra você ver como é que está a Serra de Dona Inês Aí eu sinto queimadas Bastante aqui, nessa região Epa, um pato, um pato, um pedestre aí, ó, passando Passa, meu amiguinho Tem outra ali, ó, um pato É o pato faturi Tem a capelinha Nossa Senhora Nem li o nome direito ali, mas É uma capelinha aqui da comunidade De dar as queimadas Chuvinha está fina, mas Olha na terra Ali está caindo grosso, pelo jeito, hein Rapaz, está parando a chuva ali, ó A direita aqui é o Parque Aras Bambu Da cidade Pessoal que gosta de vaquejada Trancou de chuva, meu patrão É muita água Está meio embaçado, viu Está nevoando Então, o Dona Inês está trancada de chuva Pelo que ele é a cidade Isso aqui é a chuva de felicidade, como se diz Conhecido como a chuva de felicidade Porque Ficou conhecida porque Felicidade Ela morava aqui, ó Aí Na questão da curva, ficou a curva da felicidade Como diz när você as pessoas que eles lançaram e de locidade não é Não é Só que você andar jazz ou não é Estamos chegando na Serra de Dona Inês Só o grau Estiou mais Estiadinho Vamos descer aqui Vamos descer aqui Aqui é o Cíceram Bar Aqui é a Praça do Trabalhador Além de ter o Bar do Palmeiras Lá do Palmeiras Aí é o Hospital da Cidade No centro mesmo Aí é a Casa Lotérica O pessoal na fila aqui E vamos que vamos Olha o Raquel ali Esse é o centro de Dona Inês O mercado público Temos uma farmácia aí Temos a Susten aqui Restaurante Pedra Azul Dei o Fest Temos a Prefeitura Municipal Prefeitura Municipal Olha aí Essa amarela Com azul Temos um mercado aqui Tem uma praça aqui Essa é a Praça do Ginásio Como se diziam Então vamos dar uma volta aqui Na Rua Manoel Pedro Segundo informações Essa rua aqui vai ser considerada A pista Da volta que Quem vinha de Guandaneiras Vai passar aqui A outra mão A outra mão vai ser lá em cima De quem vem E aqui Pra voltar novamente Voltar novamente Aí o pessoal Dá uns garene Dando gai Manoel Pedro Ali é a igreja Primeira igreja da cidade Se tem esse cruzeiro Aí na frente 1852 O ano dessa igreja 1852 Estão vendo o aeronihão Paradinha aqui 1852 Aí a lateral da igreja Agora vamos dar A volta aqui Nessa rua José Carolino É isso aí pessoal Espero que tenham gostado Desse Desse vídeo Foi só um pouquinho aí Pra vocês Matarem a saudade Da terrinha Dona Inês Valeu Muito obrigado